Coração Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Coração Não faz assim Você se apaixona e a dor é no meu peito Pra que é que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar Era um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronta Esquece que você não sou meu Coração 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 Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Pra que é que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura? Por que você não para de sonhar? Era um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta graçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum tem que Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronta e esquece que você sou Você é pronta e esquece que você não tem mais O nosso amor conhece bem a gente Nem igual nem diferente Não é antes nem depois O nosso amor é o que a gente sente Nem culpado ou inocente Nessa história de nós dois Nessa história de nós dois O nosso amor não é obra do acaso É um plano desenhado Coisa simples de entender O nosso amor é o que a gente sente O nosso amor resiste a tempestade Se completa com a metade Se completa com a metade Que nos faz em um só ser Por isso eu vivo por você Longe de você Meu coração fica perdido O mundo fica dividido Entre o que será e o que já foi Por isso eu vivo por você Chamo por você Porque ninguém tem o direito De nos dizer o que é perfeito Nessa história que é Só de nós dois O nosso amor é o céu todo estrelado Onde eu sonho acordado E me ilumino de você O nosso amor perdoa o que é bonito E se joga no infinito De paixão e de prazer O nosso amor não é obra do acaso É um plano desenhado Coisa simples de entender O nosso amor resiste a tempestade E se completa com a metade Que nos faz em um só ser Por isso eu vivo por você Longe de você Meu coração fica perdido O mundo fica dividido Entre o que será e o que já foi Por isso eu vivo por você Chamo por você Porque ninguém tem o direito De nos dizer o que é perfeito Nessa história que é Só de nós dois Nessa história que é Só de nós dois Tchau, tchau, tchau Me chama, me conta, me diz como vai a sua vida Mas diz a verdade com jeito pra não machucar Engana que sente saudade, que ainda não me esqueceu Que seu amor ainda sou eu Confessa que eu tinha razão e você estava errada Disfarça, não diz que esse outro te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar, isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar, hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Confessa que eu tinha razão e você estava errada Disfarça, não diz que esse outro te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim, me esconde a verdade Mente pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar, que isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar, hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Mente pra mim, me esconde a verdade 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 É mais um dia sem você Mente pra mim, me esconde a verdade Mais uma noite que eu espero Mente pra mim, me esconde a verdade Se alguém no mundo quis você Mente pra mim, me esconde a verdade Foi eu Mente pra mim, me esconde a verdade 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 Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói com o tempo E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói com o tempo Meu coração não quer ninguém No teu lugar Música Diz agora o que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói com o tempo E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói com o tempo Sentimento dói com o tempo E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói com o tempo 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 Mas eu não consigo calar o sentimento Que queima aqui por dentro Não precisa deixar tudo pelo meu amor Eu não digo que comigo pode ser melhor Só te peço que escute o próprio coração Ele é o único que sempre tem toda razão Eu invento mil motivos pra te esquecer Luto contra minha vontade pra não te querer A promessa sempre foi ser um homem fiel Eu prometo não manjar teu céu Mas não vou deixar de amar você Mesmo que exista alguém Alguém Mesmo que você tenha alguém Sei que vou viver Pensando em você Mas nada vai mudar Ninguém vai tirar Esse amor de mim Sei que posso controlar meus pensamentos Mas eu não consigo calar o sentimento Que queima aqui por dentro Não precisa deixar tudo pelo meu amor Eu não digo que comigo pode ser melhor Eu só peço que escute o próprio coração Ele é o único que sempre tem toda razão Eu invento mil motivos pra te esquecer Luto contra minha vontade pra não te querer A promessa sempre foi ser um homem fiel Eu prometo não manjar teu céu Mas não vou deixar de amar você Mesmo que exista alguém 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 Luto contra minha vontade pra não te querer A promessa sempre foi ser um homem fiel Eu prometo não manchar teu céu Mas não vou deixar de amar você Mesmo que você tenha alguém Alguém Mesmo que exista alguém Alguém Alguém